Para toda menina do baile, fica espeta, porque agora não vai ser tapa no vento Então já se prepare porque é bailão E quero ver as novinha no movimento Para toda menina do baile fica esperta porque agora não vai ser tapa no vento Então já se prepara porque é bailão e quero ver as novinha no movimento Matheus e o Ney tá mandando Só para as malucas é o Tejim que tá mandando Só para as malucas porra de tapa no vento Tem que dar tapa na bunda Vai dando tapinha no vento e na bunda das malucas Vai dando tapinha no vento e na bunda das malucas Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda na bunda das puta Na bunda das malucas Tapa na bunda das malucas Pagar toda menina do baile fica esperta porque agora não vai ser tapa no vento Então já se prepara porque é bailão e quero ver as novinha no movimento Matheus e o Ney tá mandando Só para as malucas é o Tejim que tá mandando Só para as malucas porra de tapa no vento Tem que dar tapa na bunda, tapa na bunda Tapa na bunda, tapa na bunda, na bunda das putas Vai dando tapinha no pé e na bunda das malucas Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda das putas Tapa na bunda, tapa na bunda, na bunda das putas Tchaca, 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 na bunda das malucas Tchaca, 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 na bunda das malucas DJ, papezinho, não, na bunda das malucas F*** 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 Amém.